Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. O passado sombrio dos supostos assassinos de Vitória Gabrieli. Caso Vitória, polícia prende casal suspeito de participar de assassinato da menina dupla. Foi apontada pelo servente de pedreiro, indiciado por homicídio doloso, como responsável por transportar a adolescente em um carro. Vitória foi encontrada morta depois de oito dias desaparecida em Araçariguama, São Paulo. Casal suspeito de envolvimento no desaparecimento e morte da adolescente Vitória Gabrieli Guimarães Vaz, de 12 anos, foi preso pela polícia civil, na casa onde mora, no bairro Três Lagoinhas, em Mairinque, São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 29. A dupla foi levada para a delegacia da cidade, onde deve prestar novos depoimentos. De acordo com a polícia, os dois já têm histórico criminal, sendo a mulher por roubo e o homem por tráfico de drogas. O casal, Mayara Borges de Ebrantes e Bruno Marcel de Oliveira, já foi ouvido outras vezes durante a investigação como testemunha e nega o envolvimento no crime. O advogado da dupla está na delegacia, mas ainda não falou com a imprensa. Durante a manhã, policiais fizeram buscas na casa deles, inclusive, com cães da equipe do canil da guarda municipal de Itupêva, que ajudou durante a procura pela garota. Com a prisão temporária de 30 dias do casal, já são três os detidos por suspeita da morte de Vitória Gabrieli. Veja o que se sabe sobre o caso. O casal foi apontado pelo servente de pedreiro Júlio César Lima Hergesse, que foi indiciado por homicídio doloso na quinta-feira, 28, como responsável por transportar a menina em um carro no dia em que ela saiu para andar de patins e desapareceu em Araçariguama. O corpo da adolescente foi encontrado oito dias após o desaparecimento. As margens de uma estrada rural, no bairro Caxambu, ao lado dos patins e vestindo as mesmas roupas que a menina estava quando saiu de casa. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.